A felicidade dos gregos é essa, um instante de vida que vale por ele mesmo É fácil dar exemplo do que a felicidade não é Eu fui almoçar, jantar na casa de um amigo domingo E o filho dele estava estudando matemática E eu perguntei para o menino, pô cara, estudando matemática domingo E ele podia ter dito, tio, olha que tesão de equações Quanto mais embaçada melhor, isso aqui é do caralho resolver Eu sempre resolvo 50 antes de dormir Mas não foi o que ele falou Ele falou, eu tenho que tirar 7 e meio amanhã na prova Então eu tenho que fazer essa merda dessa lista, senão eu estou fodido E aí você podia pensar, se ele vender o domingo por causa de segunda Segunda na prova, ele vai exultar, ele vai delirar na prova E o menino falou, bem que meu pai falou que o senhor sempre foi meio doido Eu só preciso tirar 7 e meio E eu falei, 7 e meio pra quê? Ele, pra passar de ano, ué A única coisa que me importa, tio, é passar de ano E quando o ano que vem chegar, o menino dirá a mesma coisa Passar de ano Essa é a escola da tristeza Em que você fica ali esperando o ano que vem chegar Esperando o ano acabar Esperando a vida acabar A escola da tristeza é ótima, na verdade Porque ela prepara o profissional Ela prepara o profissional pra viver o trabalho da tristeza Aquele que você espera 30 dias por causa do quinto dia útil Aquilo que você vende a vida por causa do salário A escola da tristeza é a melhor preparação Para a vida triste A felicidade é um instante de vida que vale por si só Até os 13 anos eu vivi muito mal Eu era um CDF ortodoxo, hoje chama de nerd Tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada Meu pai tentava, me levava no Morumbi pra ver jogo E ele tinha que me avisar que foi gol E aí eu vibrava pra ele não ficar chateado E ele, dos caras caralho, cala a boca que nós vamos apanhar Meu pai também me levava em escola de arte, né Argila, pintura, guache, origami Origami é o pior de todos Uma folhinha de papel, 600 dobras na ordem certa E aí tem um passarinho que você chucha no rabo Ele abana os lados Se você errou uma dobra, fudeu o passarinho E eles ainda chamam de passarinho da felicidade A mulher chamou meu pai com uma semana e disse Olha, com seu filho aqui são quatro tipos de aluno Super talentosos, que adoram isso aqui Outros que não tem tanto talento, mas também adoram isso aqui Outros que não tem talento nenhum, mas estão aí se divertindo E o seu filho, ele não é daqui, pode levar ele embora Aos 13 anos o professor de geografia entrou Disse que não ia dar aula O curso seria só de seminários E pra mim caiu o petróleo Então, eu me preparei E chegou o meu dia Subi no palquinho dos jesuítas de São Paulo Olhei pra classe, aquilo tava coalhado de gente Comigo não tinha bullying, gostavam de mim Conversar comigo era como ir ao zoológico Uma experiência diferente Veio gente de outras classes pra assistir Aquilo, gente de pé E pela primeira vez, ouça-me Pela primeira vez foi legal estar Aonde eu estava Pergunto, é preciso ser filósofo Pra entender o que os gregos chamavam de felicidade Eu vou repetir Foi legal estar Aonde eu estava Pela primeira vez em 13 anos Por quê? Porque até então eu sempre esperava acabar Esperava a aula acabar Esperava o treino acabar Esperava a aula de arte acabar Ali não, eu não queria que acabasse E pra não acabar Eu não começava E olhava pra todos Esse cara é mais doido do que eu imaginava O professor se irritou O professor engoliu a língua Eu tive que começar E cheio de entusiasmo Falei tudo o que eu sabia em 15 minutos E um amigo levantou O professor, deixa ele continuar falando É tão legal o jeito que ele fala E o professor disse Ele tem 50 minutos pra falar Ele que fale E a bola veio pra mim A bola do Muricy veio pra mim Quando a bola vem pra você E aí, velhinho Vai viver como? Você é livre Decide Eu não sabia mais nada pra dizer Se eu fosse respeitar a geografia Eu tinha que dizer Eu não sei mais nada Mas o meu corpo dizia Ô, 13 anos de uma vida de merda Agora que tá do caralho Não sai daí Eu não tenho mais nada pra dizer Inventa qualquer porra Mas não sai daí Então eu decidi inventar Sobre o petróleo Lembrei do meu pai Meu pai nunca passou na porta De uma faculdade Mas o meu pai dizia coisas Que depois eu encontrei Na mais sofisticada filosofia Tem um filósofo chamado Nietzsche Que escreveu um livro Dificílimo chamado Assim falava Zaratustra E o Zaratustra Tem uma hora que ele diz Mais ou menos assim Leva o tempo que for Pra perceber qual é a tua praia Leva o tempo que for Pra perceber qual é Qual é o teu lugar Mas depois que você descobriu Não recue Ante nenhum pretexto E o meu pai Dizia Pra trás Nem pra pegar impulso E sempre com carinho Isso Aplaudir Aplausos E depois sempre com carinho Seu bosta Eu lembrei do meu pai E comecei Até aqui eu falei Das diversas bacias Petrolíferas Pelo mundo Tá no livro de vocês Eu não vou me estender A partir de agora Eu vou tratar de um outro tema Mais fino Mais sofisticado Que é a qualidade do petróleo Tem petróleo bom E tem petróleo que não presta Anotem Porque vai cair no vestibular Eu olhei pra trás E vi que o professor Arriou os óculos Eu tive medo Mas eu lembrei do meu pai Seu bosta Ali não podia mais voltar Então eu me impertiguei mais E comecei Todo mundo sabe Que o melhor petróleo do mundo É o petróleo da România Começaram a anotar Então eu me animei E disse Do norte da România Claro Região da Sildávia Que eu tirei Das aventuras de Tintin Eu olhei pra trás E vi que o professor Balançava Ele devia estar pensando Eu não sei porra nenhuma disso Esse cara não pode estar zoando Com a minha cara Eu vi que era hora De quebrar ele Pra aproveitar a fragilidade Eu falei O senhor sabia disso? Ele assustou E disse Não, não sabia Eu falei Anota pra aprender alguma coisa A hora que eu mandei ele anotar As coisas que eu tava inventando Ele não reagiu Eu falei Esse lugar é do caralho Eu não precisava me lembrar de nada Eu inventava tudo A minha aula melhorou demais Falei de petróleo em Fernando de Noronha No Bananal Em Madagascar Foi um show Terminou a aula Aplausos copiosos E um menino levantou a mão E disse O professor eu tenho uma sugestão Que eu acho que é de todos Deixa ele dar todos os seminários E o professor disse Mas ele só estudou sobre o petróleo Eu falei Quem falou? Eu saí dali correndo Fui encontrar o fusca branco do meu pai E o meu pai me viu correndo Pela primeira vez Eu nem andava Eu me arrastava Ele me viu correndo O que aconteceu? Eu comecei a contar o que tinha acontecido E meu pai entendeu A vida tinha valido a pena Ser vivida naquele lugar Um instante de vida Que valeu a pena viver Ali Dando aula Lição para toda a vida Um lugar Que é o meu César Cielo 50 livre Eu Na sala de aula O senhor O senhor se acha Não Não é uma questão de dar bem aula Questão de ser feliz dando aula É outra coisa É quando vale a pena estar ali Mesmo que não tenha salário Mesmo que não tenha aplauso Mesmo que não tenha recompensa Mesmo que não tenha nada Como de fato não tem O que eu vou fazer Se a vida só é boa Ali Dando aula Com um monte de gente assistindo E você dirá Professor E essa felicidade que o senhor fala Para o senhor é o que? Eu poderia terminar aqui A minha palestra Com essa para você Existe uma coisa Que é a alegria A alegria É quando você Ganha potência De agir É espinosa Que define Passagem para um estado Mais potente Do próprio ser Eu acordo de manhã A minha energia Para viver É muito baixa Acordei hoje Às quatro Por exemplo Eu sentei na cama E lembrei Com bica Salvador Com bica E usp Ainda Falei Nossa Aí a minha mulher Sabe como é 25 anos de matrimônio Já houve um tempo Que ela dizia Fica mais um pouquinho Agora ela diz Não vá se atrasar E com o pé assim Fui no banheiro Tomei banho Melhorei um pouco Tomei um café Melhorei um pouco Saí Melhorei um pouco E normalmente Eu vou para a USP Quando eu chego na USP Eu adoro Começa a chegar os alunos Eu adoro os alunos E aí eu começo a dar aula E eu adoro a minha aula Eu lamento te dizer isso Parece um pouco arrogante Mas o que eu vou fazer? Eu adoro o meu jeito de falar Eu poderia me ouvir eternamente É impressionante como eu entendo Quando eu explico Então às 10 horas da manhã Eu estou em cima da mesa Gritando E você perguntará O que aconteceu entre 5 e 10 da manhã? Resposta de Spinoza Alegria Passagem para um estado mais potente Do próprio ser Do próprio ser Claro Claro que não é sempre assim 10 horas da manhã Abre a porta É a mulher do departamento Secretária Mulher medonha E ela diz Os outros professores estão reclamando Que o senhor grita muito Pergunto Para onde foi a minha potência de agir? A isso chamamos tristeza Passagem para um estado Menos potente do próprio ser E eu espero que você tenha entendido Você vai pelo mundo Tem coisas que te alegram Tem coisas que te entristecem E a tua potência vai numa senoide Subindo e descendo Impossível só se alegrar Ninguém consegue se alegrar Com o gol do Brasil E com o gol da Holanda Com o gol do Brasil E com o gol da Argentina Não A tristeza Obviamente Faz parte da vida Para haver alegria Tem que haver tristeza É óbvio o que eu disse Do próprio ser Porque não tem uma fórmula Que dê para todos E não tem uma fórmula Que dê para você Para o resto da vida Porque amanhã você é outro E o que te alegrou hoje Pode não te alegrar amanhã Você vem pela estrada E para Vela rancho da pamonha Você está verde de fome Come a primeira pamonha A pamonha te alegra Fudidamente Pamonha e você Tudo a ver Pamonha é do caralho Aí você comete um erro A não cometer Fazer da pamonha um ídolo Fazer da pamonha uma qualidade de vida Uma lição de autoajuda E pede a segunda pamonha Já vai te alegrar menos Porque o comedor da segunda pamonha Já não é mais o comedor da primeira pamonha Já tem menos fome Mais glicemia no sangue Mas você é fiel a pamonha Pede a terceira Quando chega na décima Você tem que parar A mesma pamonha que te alegrou Vai te matar Você já virou um suco de milho Na verdade Teu sangue O que vale para a pamonha Vale para qualquer coisa Para o matrimônio por exemplo Quase sempre a lua de mel É a primeira pamonha Depois de cinco anos Você não aguenta mais comer pamonha Aí você começa a querer comer um curalzinho Mas se você achar que o curalzinho é a solução Tem dia que o curalzinho não está bom Talvez por isso a vida que vale a pena Seja essa Uma felicidade assim Um instante de vida que você gostaria Que durasse um pouco mais Um instante de vida que você gostaria Que não acabasse logo Um instante de vida que você gostaria De repetir Professor O que que um instante de vida tem que ter Para ser feliz? Isso que eu estou te dizendo E quem é que fala isso? Eu Dessa vez não é nem Platão Nem Aristóteles Nem Nietzsche Nem Rousseau Sou eu E o senhor quem é? Clóvis Muito prazer É que eu não morri ainda Não virei clássico Mas ainda assim Eu tenho o meu palpite Pra te dar Se você quer saber Se aquele instante Tá valendo a pena Pergunte-se Se você Pergunte-se Se você gostaria Que ele durasse um pouco mais A vida é boa Quando você torce Pra ela não acabar Perceba que a maior parte do tempo A gente torce pra acabar Torce pro dia acabar Pra poder chegar em casa Torce pra semana acabar Por causa do final de semana Torce pro mês acabar Por causa do quinto dia útil Torce pro ano acabar Por causa das festas e das férias E sem perceber A gente tá torcendo Pra vida passar rápido A felicidade é o contrário disso A felicidade é quando você gostaria Que não passasse É quando você lamenta O final do dia É quando você lamenta O final de alguma coisa Que você tá fazendo Como num filme argentino Você até esqueceu Que tá no cinema E só se lembra Que tá no cinema Quando o filme acaba E você lamenta muito De tão bom que era o filme De tão feliz que você foi Não era outra A pretensão Pra esse nosso encontro Que pelo menos Por um segundo Eu tenha te surpreendido Que pelo menos Por um segundo Dez minutos Tenham passado E você não tenha se dado conta Que pelo menos Por um segundo Você não tenha percebido Que tá tendo uma aula De filosofia Há exatamente uma hora Que pelo menos Por um segundo Você tenha pensado Em repetir isso Torcido pra durar Um pouco mais Me mostrado pra alguém Que você ama Na internet Ser meu aluno Ou pelo menos Me dar um abraço No final da palestra E se alguma Dessas coisas aconteceu É porque você foi Feliz por um segundo E agora você já sabe O caminho A vida vale a pena Quando você torce Pra ela não acabar A vida vale a pena A vida vale a pena A vida vale a pena A vida vale a pena